Olá a todos, é uma imensa satisfação participar da ABERGO 2022 com o tema o trabalho em um mundo híbrido, ciência, legislação e prática. Vamos apresentar nesse evento o artigo intitulado Serviços de Informação Aeronáutica e Demandas da Navegação Aérea no Aeroporto de Congonhas, na área temática Ergonomia e Fatores Humanos em Serviço, apresentado por Jânio César Mendes Ferreira. A Navegação Aérea remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. Nesse período a quantidade de voos comerciais aumentou mundialmente e manter a segurança da navegação aérea tornou-se uma tarefa fundamental. Em 1944, houve uma conferência internacional, a Convenção de Chicago, para padronizar os procedimentos de navegação aérea mundial. Essa regulamentação é responsabilidade da Organização da Aviação Civil Internacional, a ICAO. Os padrões e práticas recomendados pela ICAO para o Serviço de Informação Aeronáutica CIA em nível mundial foram adotados inicialmente em 1953. Esse serviço se constitui no primeiro contato dos usuários com todo o sistema de controle do espaço aéreo de qualquer país. No Brasil, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo de CEA é responsável pelo Serviço de Informação Aeronáutica. Nesta apresentação, são descritos aspectos do processo histórico da navegação aérea, a importância do Serviço de Informação Aeronáutica para a segurança operacional e a implementação dos cais no Brasil. No cenário da segurança operacional e das variabilidades do trabalho no Serviço de Informação Aeronáutica, as tarefas do profissional AIS foram analisadas sob a ótica dos preceitos da ergonomia, trabalho prescrito à tarefa e trabalho real à atividade. O acidente aéreo ocorrido em 1982, num voo de Tucuruí para Rio Branco, foi um marco histórico para o Serviço de Informação Aeronáutica no Brasil e destacou a relevância da prestação desse serviço para a segurança operacional do país. Esse serviço era prestado exclusivamente de forma presencial nas diversas salas AIS distribuídas pelo Brasil. Mudanças importantes ocorridas no Serviço de Informação Aeronáutica no Brasil a partir do acidente ocorrido em 1982. Atendimento via telefone para recebimento de plano de voo, disponibilização da informação aeronáutica oficial na internet e implantação de software para preenchimento de plano de voos pelos usuários. O sistema automatizado de sala AIS, SAIS. O primeiro Centro de Informação Aeronáutica CAIS do Brasil foi implantado em São Paulo em 2013. Esse órgão foi testado e experimentado no atendimento a dois aeródromos que representavam juntos 10% de todos os planos de voo preenchidos no país. São Paulo Marte processava 16 mil mensagens mensalmente e São Paulo Congonhas processava 7 mil mensagens mensalmente. Essa iniciativa teve como propósito melhorar o grau de segurança operacional no país. Com a experiência do CAIS São Paulo, a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Movimentos Aéreos, Sigma, representou uma das maiores mudanças na prestação do serviço de atendimento ao plano de voo no Brasil, pois foi possível fazer a validação sintática e semântica dos dados das intenções de voo recebidas automaticamente pela internet. A importância da implantação do Sistema no CAIS São Paulo, recepção de plano de voo pela internet, redução significativa do atendimento telefônico, fazer correlações dos campos do plano de voo, facilitou o preenchimento da estatística diária e isenção tarifária, melhorou o endereçamento das mensagens de plano de voo, diminuiu a quantidade de erros no plano de voo e dá maior segurança na conferência do plano de voo. São Paulo é a cidade que reúne o maior tráfego de aviões da América Latina e uma das maiores movimentações aéreas de helicópteros do mundo, o equivalente a aproximadamente 37% do movimento aéreo nacional. A premente necessidade da prestação do serviço de informação aeronáutica no Centro de Informação Aeronáutica de São Paulo, como parte essencial dos serviços disponíveis para atendimento da demanda de navegação aérea no Brasil. Para o DSEA, o Brasil possui um setor aéreo bastante movimentado, funcional e com alto potencial de crescimento. Desse modo, as atividades desempenhadas no serviço de informação aeronáutica são fundamentais para a manutenção e melhoria da segurança operacional. algumas referências utilizadas na confecção do artigo. Agradecemos a sua atenção.